Novo lao. Novo o que? No celular? Não, o de cartas lá. Não. Ah, eu já jogo de cartas. Ô, velho. Se eu ganho do Rajin, eu sou o top 2, né? Quem que é o Rajin? Eu não conheço o Rajin, não. Aqui do servidor, mano. Ele tem mais força, só que ele vai pro lado dos lindos. Mano, o Jota colocou o Itachino, o Jota trolando, safado. Ele tem o que? Um... Eu acho que o Mara... O Jota, tem que colocar o Madara Albino aqui, mano, no lugar de citar Chiedo, mano. O negócio é dano, mano. É porradaria, mano. Pode receber coisas, mas não é de mim, não. É o Jota. Ó, Jota, ele afirmou aqui na Cal, mano, que todo dia, mano, recebe coisa sua. Era teu, velho. Falou que era teu. Falou que era Jota, mano. Falou que era português safado de curto. Não, 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 não. Ele tá atualmente na França, mano. Eu não falei nada disso, Jota. Não, deixa eu deixar o live só, mano. Ele falou, mano. Ele falou todos os detalhes, Jota. Não, não, não. É mentira, é mentira, é mentira isso. Mentira. Aí, rapaz, agora vocês não vão ver na ganha no do Magic, que facinho, mano. A gente vai limpar aí. A gente vai limpar aí a parte que ele falou que recebe no... Olha o Dan. Ele não foi o Radak, mano. Agora na ganha do Magic, que facinho, mano. É que ele tava cautelando nós, né, mano. Ele tava só com formação AP, velho. AP não, né, mano. Poder... Dano mágico. Ih, vamos ver o seu aqui, vai ir mais uma, não. Eu acho que ele desistiu. Ai, 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 o Koga. O Jota falou que mandou umas vezes, não é verdade? Não, não, não. O Jota deu. Eu... Fala a verdade aí. Falta pra eu falar a verdade, mano. O Jota é foda, mano. Ai, Jota, coloca aí, mano, pra você contar essa história, mano. Coloca essa história, mano, você com o Koga aí, mano. Koga foi o que tá cheio de conversa no privado com você, mano. Que isso aí, mano. Eu não é Koga que você falou, mano. Eu não falei nada não, que tá falando você. E o que, mano? Todos de bobo aqui, mano. Quem tá no local? Ah, não é o Jota, não, mano. Se queira o Jota. Coloca a cal, Jota. Coloca a cal aí, safado. Coloca a cal aí, mano. Pra você falar pra nós, mano, qual que é o rolê, mano. Ah, rapaziada, quer tirar essa dúvida, mano. O Koga falou, né? Ainda tem que tirar essa dúvida, mano. Pera aí. E aí, tropa. Mas deve tá... A pena é nada, senhor. É, renovação. É o que eu falei, mano. Minato é outro nível. E pegamos aí de novo, velho. O cara tá triste, mano. Como que necessidade. Reno... E aí, o segundo move dele é maior, mano. Trolei. Aí, depois de trole, mano. Ih, deu falha, velho. Porra, agora que eu vistei um ecareiro time. Ih, falha também. Deus. Que história, não sou igual a você se eu passar fome. Ó, Jota, cola a cal aí, safado. Cola a cal aí, mano. O Koga, o Koga, o Koga, o Koga que falou, mano. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, o que que... Eu não tô falando dessa história, não. O Koga que falou aí, Jota, mano. Ó, ó, Jota. Você tem que entrar aí na cal, mano. Basta defender, cara. Entra na cal aí, safado. O Koga tá falando as coisas aí, mano. Ele tá na cal aí, Jota, porra. Ó, o Mikami, o que que ele falou. Vai ganhar de algum jeito, mano. Só que, né? É que não deu pausar o que mimaram, mano. Ô, Raguinho, você ainda vai em X1? Chama, caral. Não, tô chamando Raguinho. Humilde, mano. Nem chama mais pro X1, tá ligado. E como é que é? É pra ganhar de vocês. Foi o quê? Foi três negros pra ganhar um do J... Pra ganhar do JD, mano. Foi o Lâmina. O Will o quê? Foi outro. Eu acho que era o... O Stark. Ah, é né mano, o Jota perdeu pro Will hoje, pra safona, oi Jota, o que é essa história, mano? Resetou. Guga falou, olha lá viu Jota, olha lá, o Prince tava na live Jota, o Prince confirmou que eu vou, que eu falo mesmo. Não, não falei nada, eu falei não. Eu tô, grava essa live, vou não? Ah, eu tô botando, tô botando respeito fi, eu tô deixando o Raid com medo, mano. Só depois que pegar o Ninjabon, aí vamos. Ué, tem Minato fi, tem Madara, mano, olha o Raid mandando migué, mano, pegar o Ninjabon. Tem Minato, tem Madara. É, mano, a gente entrou lá, mano. Ele perdeu, ele perdeu com todos. Ih, farpas. Mas ele perdeu. Vai deixar aí, gente, chegar ao ponto de você ser farpado pelo Koga, mano, que isso, mano, já foi, ó, já foi o mais respeitado, hein, a gente. O que é? O respeito tá no meu bolso aqui, que ele conhece muito bem. Caralho, mano, olha o Raidinho, mano. Até que pariu o Raidinho, mano, já era a vez que isso aí era, mano. Era a vez que o Raidinho era respeitado. Ih, o cara trolou. Oxe. Aqui é, aqui é Koga, filho. Raidinho treme quando me vê. Olha lá, até o Drake, o Drake, o Drake também, mano, salvou lá a parte que o Koga falou do Jota lá, viu? Viu? Beleza, então. Eu quero, eu, cadê? Olha lá, o Drake acabou de falar aqui, mano. Não, não. Não, beleza, vou deixar gravado, vou deixar gravado, né? Olha lá, até o Koga, velho, falou, mano. Até o Drake falou, quer dizer, né, ó, pô? Eu sou igual o Tobirama, eu mato todos os Ustihra, tipo... Caramba, hein, Raidinho. Tem que aproveitar, não, pô, daí ele era mais... Ele ficava me zoando, mano. Porra, esse Minato. Esse plano do Minato que faz, ele mata todos os Ustihra, mano. Aumenta a resistência, né? Daqui a pouco a Nerd tá passando o Raidinho, mano. Eu tenho gravado aqui, mas podemos negociar. Preciso de... Olha lá, ih, olha lá, o Drake, olha lá, o Koga. Aí, ó, é o Jota, hein, mano. Fala aí, Jota. O que tá rolando aí, Jota? Deixa os pós no Koga. Ó, Jota, o Koga falou que tá recebendo mensagem sua e foto todo dia, mano. Não, eu falei isso não, eu falei isso. A rapaziada da Live quer saber o que você tem que dizer sobre isso, mano. Essa aqui é tudo mentira. Eu também digo a mesma coisa, mentira, não tô sabendo disso, não. Olha lá, o Drake gravou ainda, o Jota. O Drake gravou, mano, ele falando. Não, 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 beleza. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Eu vou... Quando acabar a live, eu vou gravar. Eu vou gravar toda a live. Eu vou ver parte por parte. Eu quero ver se eu falei isso mesmo. Eu vou. Eu vou. Tá igual a polícia. É, mano. É, mano. É, mano. Eu vou fazer isso. Não, eu não falei isso não. Vamos sério agora. Pessoal, acho que eu sou mesmo viado. Eu não sou viado não, hein. Aí, aí, Lâmina. Aí, Jota. Aí, Jota. Falou que não é, mano. Aí, Jota. Falou que não é, mano. Falou que não é, mano. Ô, Koka. Pode ficar de boa pro povo. Não acho que você é viado não. Já tenho certeza, né? Não, não. Eu não sou viado, mano. Eu... Eu... Você para com essas brincadeiras, mano. Ô, Jota. Qual que é a hashtag mesmo que tá bombando aí, velho? Nenhuma. Qual delas? Ah, do Koka, mano. Qual que era? Não, 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 não. Ô, Koka. Eu tô aqui no meu... Eu tô... Eu tô aqui no meu canto, mano. Vocês procuram, hein. Coleca. Mas não é verdade mesmo que você é etra. Algum viado pra você. Algum viado pra você. Algum viado pra você cuidar, mano? Porque não dá, mano. Ele vai falar que vai cuidar de você, bobão. Uh, eu tô viado. Cooga viado. Cooga viado, olha lá, o Jota. Ô, Koka. Mas não é verdade que você não é etra mesmo. Ó os cara, hashtag Cooga viado. Se os cara tá dizendo que é nóis pra falar aqui na verdade. É... O... O Shinobi, ele tava com o Garra. Ahn... Preta. Deu mole. E... Kurenai. E o outro ninja? É... O Minato. Pra combate no Kakuzu. Aí trolou também. Ele não conseguiu controlar. Não conseguiu controlar o Kakuzu. Ai, ele trolou, né? Minato, porra. Minato, porra. Caralho. Combi de... Garra no primeiro turno com o Minato. Tá aí, Radinho. Tá falando com você. Não, Mac. Tem que ser o Han, não, o Minato. Caralho. Como é? Tá aí, Radinho. Vai te falar pano pra montar combi. Pô, mas é Garra no primeiro move. Han no segundo move. Pô, vai te falar pro Radinho aí, mano. Coitado, velho. O Radinho já tá, mano, inconsolado, mano. Ele perdeu pro Koga várias vezes, mano. Imagina que tristeza pra uma pessoa perder pro Koga, mano. Deixa o Radinho quieto aí, na moral aí, mano. Pô. Eu falei que ele tava no meu bolso, mano. Quem perdeu pro Koga devia ter se matado. Mano, ó, 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 Jota. O Prince, mano. O Prince de 60k ganha do Koga e o Radinho perdeu, mano. Ó, Jota. E pior que ele é mais forte, tá? Iiii. 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 Far foi, mano. Falou que força não ajuda em nada. Farpas. Porra, Radinho, isso aí... Perde do mesmo jeito. Iiii. Perde do mesmo jeito. Iiii. Vai deixar, Radinho. Não vai na... Iiii. Falou que focou em força à toa. Perde do mesmo jeito. Perde de pancada, Radinho. Perde de pancada. Perde de pancada. Perde de pancada. Falou que não são de Koga. Perde de pancada. Guardar segredo tem um certo custo. Ó, quem guarda segredo do Drake, mano. Ele falou que paga aí, mano. É... Dois mil ien, mano. Por semana aí, rapaziada. Quem quiser, mano. Que o pen humano... Ei, você é mais forte, fião. Você que é mais forte, eu não sou eu. O pen humano não faz tanta diferença na compunagem. Só reflete o impacto, mano. Então, carai. Reflete a confusão, porra. Não, mas... Que é bom pra... Ele compra muito bem o Kakuza pra dar os combos de 10 hits. Como eu não tenho, tá cheio, então. E aí, gente? Cadê? Cada quem que ganha no x1. Minato fuz despertado ou Kakuza fuz... Despertado? Eu acho que dá um minatão, hein, mano. Pode ver que o... Que o... Que o... Que o... Que o Lâmina foi contra o Leoroi lá e o Lâmina deu uma costa, mano. Que tava fulvida contra o Kakuza. E aí, se você... Tá... É muito roubado. Tira muito defesa. Essas últimas, você tava estressado no saque? Alô, você é bem bobo, hein, mano. Eu tava, mano. Eu tô... Eu tô... Eu tô... É bem bobinho, né, mano? É bem bobinho, né, mano? Foi? Cadê? Ô, Radio... Eu tô sem alé... Eu tô sem alé... Eu tô sem alégras de você. É... Eu não. Oh!